São Sebastião em um minuto. Cresce de Marisias 1 já está atendendo em novo espaço. A intenção é proporcionar um local mais adequado após o antigo prédio ser afetado pelas chuvas. A unidade agora fica na rua Alfredo do Vale, 102, em Marisias. Missão Empreender registra mais de 23,5 milhões em solicitações de crédito em São Sebastião. De acordo com a Fiesp, foram 1.227 atendimentos em dois dias de evento. Botão do pânico, câmeras de monitoramento e outras medidas de segurança já foram implantadas em escolas municipais de São Sebastião. O objetivo é garantir mais segurança nas unidades escolares da rede de ensino. Prefeitura celebra Dia dos Povos Indígenas com realização de festival na aldeia Rio Silveiras. O evento ocorrerá na Reserva Indígena, em Boracéia, de 19 a 23 de abril, das 9 às 17 horas. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!